Vai preparar algo diferente aí pra esse almoço de Natal? Já tá com a mesa montada? Ou de repente chegou a esse período, dizendo o seguinte, olha, preciso perder uns quilinhos e vou preparar uma mesa mais leve, pratos mais leves. A nossa equipe de reportagem foi até São Carlos, em busca de receitas inovadoras e leves pra ceia de Natal. E pensando também na da semana que vem, né, a celebração do Réveillon. Põe na tela. Que tal neste final de ano fazer algo leve, simples e ao mesmo tempo sofisticado? Por isso nós estamos aqui no Senac da cidade de São Carlos e vamos usar a abobrinha para fazer um prato delicioso. Eu estou com a chefe Carolina Panone. Carolina, o que iremos fazer hoje? A gente vai preparar um rondele de abobrinha com castanhas. É um prato leve, mas muito saboroso, bem diferente e cabem muitas variações de recheios e molhos, então dá pra fazer pro Natal e no pós-Natal também, com o que sobrar do peru e de outras carnes que sobrarem também. Então a abobrinha você higieniza, não precisa tirar a casca, você vai tirar só a pontinha de cima dela. E aí você precisa de fatias finas, como a gente tem aqui. Ficou mais fácil ainda. Vocês vão pegar as castanhas, a ricota e o queijo parmesão e utilizar um processador de alimentos, mixer, liquidificador, o que você tiver em casa. E você vai processar tudo isso junto até virar uma pasta. Esse é o ponto. Então ele fica num pontinho assim, que ele parece úmido, e que você consegue fazer aqui, ó, uma bolinha. Tá vendo? Primeira coisa, vocês vão pegar a forma e jogar um pouquinho de molho no fundo dela, só pra não grudar. E aí você vai pegar aqui o recheio e a gente vai fazer como se fosse um camafeuzinho, um croquetinho com ele. Coloca na ponta da abobrinha e enrola. A gente vai colocando elas dessa maneira dentro da forma. Essa pontinha que solta, a gente vai encostando em outras pra ela não abrir durante o processo de assar. Então dá pra utilizar alguma carne no meio, como eu falei, o peru, então sempre sobra peru no Natal. Você pode colocar peru, você pode colocar bacon, presunto cru, fica super gostoso. Não gosta de castanhas, tem alguma alergia, você pode utilizar só a ricota e o queijo parmesão e colocar alguma proteína junto. Caso não deliga, colocar um pouquinho de creme de leite, de caixinha mesmo também dá certo. Então depois de montar, você joga mais molho em cima das abobrinhas e ele vai pro forno. A gente utilizou o forno a 160 graus, mas em casa, que o forno atinge normalmente no mínimo 180, 10, 15 minutos a 180 graus. Aí você tira do forno, a gente vai jogar queijo parmesão em cima, e aí a gente vai voltar pro forno por dois minutinhos só pra gratinar. Se você tiver um maçarico em casa, não precisa nem voltar pro forno, você pode só passar o maçarico aqui em cima pro queijo ficar bem crocante e gratinadinho. Nós já colocamos no forno e também já gratinamos o nosso prato de hoje. Nessa porção, é pra quantas pessoas? Aí depende um pouco. Tem gente que come esse prato como acompanhamento e tem gente que utiliza ele como ali um prato principal. Como acompanhamento, essa receita que eu passei dá pra três, quatro pessoas tranquilamente. Como um prato principal, dois, três, porque como ele é um prato leve, a gente acaba comendo um pouquinho mais, ainda mais no fim do ano, né? Ô Carol, você montou um prato pra gente mostrar na TV e pra montar o prato também vai à base da criatividade. Isso, é criatividade, os utensílios que vocês têm em casa, pesquisar na internet, ficar vendo foto, que isso vai aumentar a criatividade de vocês pra montar pratos bonitos. Olha, pra você que tá em casa, faça que é uma delícia super levinho. E aí E aí E aí Tchau, tchau.